E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 11º da nossa série de Farm Simulator Aqui da nossa série do passado ao futuro E aí galera, estamos aqui iniciando o segundo vídeo aqui do game, né? No game Farm Simulator 2011 E aí galera, né? Eu fiz algumas coisinhas aqui, mas eu pensei, não, eu vou fazer em vídeo com a galera Então vamos entrar aqui e vamos começar os trabalhos, cara Vamos começar a arar aqui aquela lavoura e vocês comentaram lá que o palhaço cai, véi Realmente, galera, eu não tinha nem lembrado desse negócio do palhaço Olha ali o palhaço ali, ó Só que se você for lá com o outro, vai bater com o trator e o outro palhaço cai, véi Então, vamos lá, deixar alinhado Aí, beleza, vai lá Só que galera, eu acho que eu vou vender aquela outra colheitadeira, mano Não tem necessidade de a gente ter duas colheitadeiras Opa É, aqui o FS11 tem dessa, galera Sempre quando você loga, os equipamentos estão tudo... Ah, tá de boa a colheitadeira, estão tudo... Desengatado Eu acho chato isso Cara, vamos ver qual que é a melhor colheitadeira Cadê a colheitadeira? Ah, agora já mudou pra categoria, não é igual ao FS11 Ó, essa daqui 3.200 litros, capacidade E essa aqui 4.500, ou seja, essa aqui é a ruimzinha Então galera, já vamos vender Porque eu quero comprar equipamentos novos, cara 35.000 já ganho Olha só que beleza Então, a barra de corte dela é essa daqui, ó Mais 6.000 Já era Aí vai, eu vendi errado, né Daí danou-se tudo, cara Beleza Coisas que eu não preciso agora é o quê? Plantadeira Óbvio que eu preciso, mas esse... O pulverizador eu preciso também Mas essa grade aqui não, né Então vamos vender ela Trailers e implemento A grade não, arado Aí, ó Foi Temos 51.000 Bacana Deixa eu ver agora os equipamentos que a gente tem Esse tratorzinho Beleza O cara tá trabalhando aí E é isso É isso Eu não tinha deixado você bem ali, Antinho Sei lá, do jeito que você tava trabalhando Ele não vai... Ah, falei Ah, velho Eu não vou ficar arrumando ele não, galera O jeito que ele tá aqui, deixa, velho Vamos lá Vamos descarregar ele Aqui não mata a plantação ainda, galera Nenhum farm, né Nossa, cara O farm já tá na versão 17 já E nenhum deles mata a plantação Infelizmente, né Então vamos andar por dentro da lavoura mesmo Tem buzina? Olha só que beleza Eu ia, galera Colher essa lavoura aqui tudo em off Não sei não, mano Vamos colher com a galera mesmo E pra mim que eu tinha mais um trator Não tinha, galera A gente tinha um tratorzinho aqui E mais um, não era? Sei lá Primeiro que eu iniciava com três tratores Mas eu devo ter vendido No primeiro episódio Que só faz pouco tempo, né, galera? Faz, cara Mais de um mês que eu publiquei o último episódio dessa série Você estava me cobrando Demais, mano Então, galera Tá uma sequência bacana Que eu arrumei aqui agora Pra essas séries aqui Que tá o quê, galera? Todo dia Opa, a velocidade de três não tá funcionando mais Tem que ficar por cenário do W mesmo? Tá bom então, né Todo dia, galera Às 19 horas Tem as seguintes séries, galera No caso, assim No horário das 19, né Um dia Tem a série do passado ao futuro Que é hoje Olha o easter egg, galera Demolition Company Galera Galera, vocês querem que eu faça a gameplay desse jogo aqui? Que easter egg monstro, mano Olha aí Tá, deixa eu terminar de explicar pra galera Olha, comenta aí Vocês querem a gameplay desse jogo? Eu trago por vocês Deve ser antigo, claro CFS 2009 já é antigo Imagina aqui dali Então, galera Hoje tá saindo A série do passado ao futuro Amanhã, se não me engano Vai ter a série Vida de Fazendeiro Depois de amanhã Fazenda de Aluguel E No outro dia Daqui três dias Resumindo Vai ter mais um episódio Da série do passado Ao futuro Então Manjada, né, galera? Cada três dias Vai ter uma série Ou seja O horário das 19 horas É reservado Para somente Essas séries Vamos mandar aqui em primeira pessoa, né? Como a viagem aqui é É muito rápida É veloz demais, cara Velocidade ultrassônica Né? Dá pra gente ir admirando A paisagem aqui em câmera interna Cara, eu fico pensando O que acontece com o motorista? Aí, ó Falou, palhaço Palhaço Falou, opa Palhaço Um espantalho, né? Não é palhaço É um espantalho É o que acontece com o motorista Se o trator capota, velho Sendo que ele nem tem a capota Vamos lá E aqui É, o programa de gravação Tá na frente Acho que é F7 Aí, ó Ok Beleza Ó, aqui eu consigo andar, hein? No FS 2009 Ele bloqueava Os comandos Você não conseguia Opa Não Você não conseguia fazer nada, cara Aqui você pelo menos consegue Já se movimentar Então Agora é só o que? Esperar aquela Comentei O que eu fiz com o trator mesmo, cara? Pra mim que tinha mais um trator Lá nas vacas ainda Acho que eu devo ter pinchado na água Agora é só terminar lá Aquelas colheitas A vontade de ir Cortando o caminho Vamos ver se é possível Olha aí, ó Não vai ser, né, cara? O cara não vai ter força Ou aqui não tinha física ainda? É, acho que aqui não tinha física, né, mano? Então vai dar pra cortar Eeeh, que beleza Olha aí Já aproveitando Já aproveitando Aqui eu vou Opa Dá um vilarejinho aí Já aproveitando Olha aí Olha aí Olha só que beleza Vamos indo E galera Comente aí Eu não me lembro disso Mas comente se no FS 2011 tem alguma coisa relacionada A recompensa No caso do FS 2013 Eu sei que tem as ferraduras No FS 2015 Tem as moedas de ouro No 17 As pepitas de ouro Comente se no 2011 Tem alguma coisa Nesse sentido Entendeu? Eu vou dar um jeito De estar procurando E eu acho que eu me dei Um pouco mal, cara Não sei se foi um bom Um bom investimento Fazer Ah, aqui, ó Tem sim, ó Aí Tem as garrafas de novo Novamente tem as garrafas Só que Sabe, Deus Aonde tá todas Esse é o problema Saber aonde tá todas Uma Eu encontrei Tem mapa? Tem, né? No i É, tem coordenadas Eu vou dar uma pesquisada depois Galera Se eu encontro algum Sei lá Algum mapa Alguma coisa Nossa Por que que eu fiz essa volta, velho? Acho que foi pior do que Por que ter feito bonitinho Vou ver se eu encontro Algum mapa Alguma coisa Relacionada a essas Essas garrafas, hein? Vou ver se nós ganha alguma coisa Porque esse aí eu não Não me lembro, não E aqui nossas estatísticas, ó Barley Barley tem bastante estocado já Cara, ainda não encheu A colheitadeira, velho O tempo que eu demorei Fui passear no bosque, né? Eu achei que eu ia sair aqui, ó A intenção era ter saído aqui, mas Não compensou Vamos esperar aqui Agora ela fazer a volta Faz a volta aí, meu filho Sete horas da manhã E nós já colhendo aí, hein? Ah, mano Eu não planto mais longe de casa, não Galera Não vou plantar longe de casa Mais não, cara Quer dizer Isso aqui eu não plantei, né? Isso aqui tá De graça Por assim dizer pra mim Porque já tava no jogo Mas eu não planto longe de casa, não Galera Muito empenho, cara Talvez quando, sei lá Estiver com os, né Os implementos grandes já, né? Deixa eu ver aqui Se só vendo pelo mapa Eu me lembro aonde eu fazia Minhas plantações É, assim não vai dar pra ver Mas eu acho que Essa fazenda da... Ah, cara Pelo mapa é difícil basear Mas pela esquerda do ícone Do meu bonequinho Eu acho que eu emendava Essas lavouras aqui Beleza Já descarregou Foi, meu filho Eu acho que é isso, galera Olha o nosso espantalho ali Vamos ver ele mais de perto Beleza Vamos dar uma espiada nele, ó E aí, cara Tudo bom? Vamos tirar uma foto tua aí Olha aí Que beleza Uma foto do espantalho Não se abaixa? Ó Aqui você pula Mas não consegue se abaixar Que coisa, não? Olha aí o nosso espantalho, ó Olha só que bonito Dando tchau pra vocês aí Aí, ó Ó a mãozinha dele aqui Falando pra vocês dar like, galera Então É isso aí, galera Nossa, até minha voz Deu um tão Né? Hã? Uma vozinha fininha Que isso, mano Já tem a voz fina Da ideia desse tão Né? Galera, já fica aí Essa vozinha fininha aí Então, galera Chega isso mesmo Não tem muito o que fazer Agora esses trabalhos Vou finalizar, galera Vou finalizar a colheita Lá em off Deixar esse cara trabalhando aí Agora vai passar por cima Do nosso espantalho E como eu falei pra vocês, galera Agora essa série vai voltar Se ativa no canal novamente, tá? Essas três séries que eu comentei no vídeo Vão voltar a ser ativa E claro Como eu expliquei Quatro vídeos Todos os dias Aí pra vocês Então E pra quem falar Pô, mano O vídeo só de dez minutos Galera Duas coisas É o padrão Aqui do YouTube Né? Meu Por menos aqui do canal do YouTube É ter vídeo De dez minutos E outra O que que eu ia tá fazendo mais aqui, velho? Não tem mais nada pra fazer Eu comprei um Kia Soul É isso mesmo? Nossa Galera Eu pressionei três aqui pra Pra andar mais rápido No Speed Player, cara Olha aí, mano Comprei um Kia Soul Olha só, mano Galera Kia Soul, velho Hã? Vamos dizer que não Caramba, velho Kia Soul é tão velho assim, mano Pra mim que Ele era mais novinho Então Agora sim, galera Finalizando esse episódio por aqui Se você gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha Se dá demais Se inscreva no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí, galera Até a próxima Tchau